Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer sonho. Tem uma pequena que me mandou mensagem falando Eu quero sonho, eu tô com vontade, faz pra mim. Vou fazer, vou aproveitar e vou gravar a receita pra vocês. Bora lá? Bom gente, pra fazer a massa do sonho você vai precisar de um copo grande de leite morno, três ovos inteiros, duas colheres de sopa de manteiga com sal e quatro colheres de sopa de açúcar um sachê de fermento biológico seco de 10 gramas e um quilo de farinha de trigo da sua preferência. É sempre bom ter um pouco a mais de farinha porque o ponto da massa pode variar de acordo com o tamanho do ovo que você usar se às vezes a colher de manteiga for um pouquinho mais cheia então é sempre bom ter um pouquinho a mais de farinha, tá? Bom gente, agora nós vamos levar todos os ingredientes aqui pra um liquidificador, tá? Os ovos o açúcar manteiga Gente, eu acho que eu não falei do sal mas aí você vai colocar uma pitadinha de sal não muito menos de meia colherinha, tá? dessas colherinhas de café e aí coloco o leite morno vou bater primeiro e depois coloco o fermento, tá? Bom gente, eu bati tudo menos o fermento porque eu acho que perde muito o efeito então eu vou despejar aqui e só agora colocar o fermento direto aqui mexe o leite morno já vai ativar o fermento, né? já pode começar vai ficar as bolinhas, viu gente? aí na medida que vai colocando a farinha aos poucos aqui, ó você vai mexendo que a massa vai ficando mais grossinha e vai dissolvendo o fermento não tem problema nenhum aí tem gente que vai falar mas frito faz mal pode assar, tá gente? só que eu vou adiantar pra vocês que muda bastante o sabor do sonho não fica tão gostoso bota a mão na massa quando a massa já tá bem encorpada que aí a colher de pau já não mexe mais ó, eu coloquei aqui já 5 xícaras de 200 ml de farinha me parece que a minha receita aqui falta um pouco de farinha então por isso que eu falo pra vocês sempre ter um pouco a mais de farinha reserva agora eu já vou começar a mexer com a mão o ideal é que a massa fique elástica, gente sem grudar nas mãos isso serve pra qualquer massa que você for fazer ó nunca vai acrescentando muito tá? vai sempre polvilhando aos poucos pra não ficar dura eu tô pegando na massa ela tá elástica mas não gruda mais nas minhas mãos esse é o ponto, gente agora nós vamos cobrir essa bacia aqui com um pano de prato deixar que ela cresça aí um pouquinho mais de uma hora tá assim vou cobrir e vamos aguardar uma garrafinha daquelas de suco ou de água de coco enfim pra separar aqui tem que apertar pra tirar o ar e foi ó ai gente, desculpa ó a gema sem clara gente, pra fazer o creme a gente precisa de um litro de leite seis colheres de amido de milho uma lata de leite condensado essência de baunilha duas colheres de manteiga e três gemas bora lá bom gente o ideal é que a gente misture tudo já antes de levar ao fogo aqui tá bom pra não empelotar então vamos colocar o amido a manteiga é muito importante peneirar a gema porque essa película dá muito gosto então pra não ficar com aquele gosto forte de ovo passa aqui as gemas na peneira tá pronto vou dissolver aqui e vou pôr o leite condensado bom, o amido já dissolveu a manteiga só vai dissolver mesmo totalmente a hora que for pro fogo agora vou pôr o leite condensado não precisa acrescentar açúcar tá gente bom agora eu vou pôr a essência de baunilha vou pegar uma colherinha de sobremesa ó uma colherinha de sobremesa é o suficiente bom gente agora vai pro fogo aqui e você não pare de mexer pra não empelotar é importante que ele fique bem lisinho bem bonito brilhante ó a manteiga já tá derretendo não parar de mexer senão ele faz uma casquinha aqui no fundo e fica o creme queimado depois então assim não vai ficar com gosto bacana então não pare de mexer vai mexendo ó gente já começou a engrossar ó fazendo umas bolinhas eu não quero bolinhas então vou acelerar aqui aqui que eu quero que ele fique liso você vai mexendo mais rápido as bolinhas vão desfazendo então não pare de mexer já tá soltando lá do fundo da panela ó então tá agora eu vou desligar esse fogo e vou passear pra uma vasilha e vou pôr um filme em cima bom gente levando em consideração o tanto de louça que eu já tenho pra lavar eu resolvi manter na panela mesmo vou pôr um não achei o filme vou pôr um saquinho plástico você vem aqui ó coloca bem coladinho aqui tá pra não fazer aquela casca dura em cima tá bom gente não levou nem uma hora ó 40 minutos olha dobrou de volume agora o que que você vai fazer nós vamos bolear ela gente quando é pra vender a gente tem que ter uma balancinha né mas como não é então a gente pode fazer mais ou menos aí você pega ela que vai aqui na pedra ó faz uma bola aí tenta alisar tá gente deixar bem lisinha pra ficar bonitinha isso aqui gente é obra de uma garotinha chamada Maria Eduarda que me faz fazer essas coisas sabe ela tá com desejo e como ela é muito princesa do meu coração eu fiz né estou fazendo né espero que ela goste e o meu vai ser frito gente vai ter quem vai dizer posso assar pode você pode assar assado eu acredito que uns 30 a 40 minutos de forno a 180 graus vai ficar o mesmo gosto de jeito nenhum nem vou te iludir não vai ficar gente terminei de bolear vou esperar uns minutinhos que ele vai dar mais uma crescidinha uns 10 minutinhos só já pode começar a fritar gente passaram-se 10 minutinhos agora eu vou fritar vamos ver como é que vai ficar bom gente eu vou pegar uma panela pequena vou fritar um por vez gente não deixe o óleo ficar muito quente porque ele precisa fritar por inteiro então é melhor que frite bem devagarinho a colher para levar ao fogo para não queimar minha mão é importante que frite devagar tá gente para não ficar cru por dentro porque está grandão então ó ó gente tá ficando bonitinho hein douradinho ó vai controlando o fogo viu gente nem óleo frio e nem muito quente vai virando ele ó não tem como ficar ruim não tá um cheiro muito bom ó neste ponto aqui tá bom tá bonitão hein vou colocar aqui uma bacia aqui com papelzinho toalha para depois a gente rechear todos juntos bom gente terminei de fritar todos aqui tem 10 pãezinhos para fazer o sonho então ó ficou uma cor bem bonita ó vamos para o recheio agora eu não tenho aqueles negócios de confeiteiro bico eu não sei como chama aquele saco de confeiteiro eu vou fazer tudo na colher tá bom gente vamos lá vou escolher um bonitão aqui é eu vou pegar uma faca de serra que eu acho que é mais fácil não corte até o fim deixe uma uma beiradinha não vai dar para mim escancarar senão eu vou quebrar tá bem macio agora vamos lá eu vou fazer tudo na colher porque eu não tenho mas isso não quer dizer que vai ficar feio e nem ruim não tá vou catar a faquinha aqui olha gente diz para a tia que você comer ter esse sono a comeria vamos lá vou passar a faquinha aqui que Maria Eduarda exigente olha gente tá bem recheado tá ficou bem bacana fica com uma cor fica com uma cor muito bonita gente ó ficou bem bacana eu recomendo vocês a fazerem menores grande assim demora bastante para fritar já percebi que alguns bem lá no meio ficou as vezes um pouquinho de massa sem ainda crua então eu recomendo vocês fazer as bolinhas menores tá acho que vai dar mais certo agora é só colocar o açúcar de confeiteiro uma peneirinha e polvilhar para ficar mais bonito e bem gostoso oi gente o nosso sonho ficou pronto essa aqui é a Maria Eduarda oi o desejo era todo dela agora ela vai experimentar para ver se ficou bom né Maria parece que ficou fofinho ficou gostoso mesmo? hum o povo pode fazer para as crianças lá porque tá tudo certo é isso aí gente então pode fazer o sonho que tá aprovado aqui pela Maria Eduarda um beijo fiquem com Deus